Boa noite pra você que está em casa. Nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Estamos falando de um estádio que marcou época no futebol. Um dos campos mais tradicionais do mundo. Agora atenção para o hino do Uruguai. Muito bonita a execução do primeiro hino. Vamos ao segundo agora. Um dos campos mais tradicionais do primeiro hino. Uma partida amistosa que também é um duelo de gigantes. Promessa de um grande jogo hoje. Milton, não tenha dúvida, com dois adversários desse nível, com essa história, a gente só pode ter um grande jogo com enorme rivalidade envolvida. Uma partida muito tensa, com muita intensidade para falar a palavrinha da moda. O jogo para ser definido no último terço. Um ataque, né? Dando uma traduzida aqui. Enfim, vai ser um grande jogo, Milton. Só não me pergunte o resultado, porque na dúvida eu vou errar sempre. Começa o jogo. Tem alguém aí com cheiro de gol, Mauro? Ele até pode não ser o melhor jogador do tempo dele, embora já tenha sido muitas vezes. Mas na história do futebol, poucos foram tão atletas, tão obstinados e perseguiram tantos recordes e sonhos como ele, o gajo Cristiano Ronaldo. É, não tem nem o que discutir, né? Quem faz o gol, quem mete a bola na rede, sempre se destaca na partida. De La Cruz, tem jogador em boa posição no ataque. Valverde, chegou na marcação e recuperou a bola. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Mandou lá para o ataque. Godin. Bola enfiada pelo meio da defesa. Belo drible, enganou a marcação. E o time parte em contra-ataque. Redancou. Vai, Marco. Juntou. Olha lá, gol! Uruguai abre o placar. Só que uma coisa que ele podia fazer, ele fez. É para quem sabe, é para quem pode. E aí, caro! E aí O Uruguai mexeu no placar A vantagem está aos pés Mas não pode bobear Tem muito jogo pela frente Bola lançada para o ataque Bruno Fernandes Bernardo Silva Buscou o companheiro pelo alto O time tem dificuldades Para tocar a bola Parece bem desorganizado Bruno Fernandes Recebe o Ronaldo Bruno Fernandes Saiu a bola Bernardo Silva William Recebe o Ronaldo A batida Gol Para quem achava que não haveria mais emoção No finalzinho do primeiro tempo Saiu o gol Nem com a defesa toda organizada Ele foi parado E conseguiu tocar o gol Tem momento em que não há demérico Da equipe que leva um gol O merda é muito maior E quem consegue achar uma brecha Só um buraco Ele fez muito bem Espero o Ronaldo Todo mundo sabia que ia ser um jogão bem disputado O empate está na loja Jimenez Vai mandar a bola direto para o ataque Meteu ali pela direita Tomou um tranco ali E perdeu a bola Foi bem no lance Fez o corte Fim do primeiro tempo E jogou na metade final do primeiro tempo E é o futebol para toda a segunda etapa Para o time Mauro Foi um jogo bastante movimentado até agora O placar de 1 a 1 Foi justo Mas também seria justo Se um dos times estivesse em vantagem Tomara que as equipes mantenham O bom futebol no segundo tempo Começou o segundo tempo A bola está em jogo Portugal Dominou todo o primeiro tempo Mas o placar não refletiu isso não Mas ainda tem toda a segunda etapa Para fazer diferente Guerreiro William Jogou na frente Para ver o que dá Bruno Fernandes Procurou alguém ali na frente Esse é o lance Ele conseguiu desperdiçar Depois de um ótimo cruzamento Estava até o técnico e o massagista Dentro da área Eles perderam o gol Pode Ele a... Ih, que lugar de perder a bola Parecia que ia ganhar na corrida Mas a defesa estava dentro Eu não tenho a menor ideia Do que ele tentou fazer ali Mas nem ele Só sei que deu tudo errado Vem a batida Nenhum esforço do goleiro Para segurar essa bola Esse é um cara que bate de longe E sabe arristar um chute de fora da área Se derem espaço Se derem bola com ele Ele vai mandar para o gol mesmo Vai meter para o gol E é escanteio Vai ter gente nova entrando em campo Salvou o goleiro Deixou para trás a defesa Mandou a bomba Foi fazendo uma fila Seria um gol de placa Mas ele acabou errando Tem jogador que é assim Merece a pausa Se doa em campo Rouba a bola Passa para si mesmo Corre, chuta E perde o gol ele mesmo Mas mesmo assim Palmas para ele Que ele merece E ele consegue afastar a pressão Limpou a área ali atrás Lá vai ela pela lateral William Está em boa para o Ronaldo Defendeu Essa é uma defesa De uma autêntica muralha Era uma bola bem difícil E agora E agora Olha o chute Ih, rapaz Agora complicou para eles William A batida Olha o chute O chute foi lindo E eles estão ganhando por um gol Esse time tem raça Eles estavam perdendo E conseguiram virar o placar Esse é o tipo de marcação Que tira o técnico adversário do sério Na verdade, ó Já tirou, hein Pois é, Milton Parece que a defesa Fica chipando ele com a bola O cara fica sozinho Faz o que bem entende Eles não sentaram em cima da vantagem Estão buscando o jogo Querendo mais gol Tentou o passe Bola enfiada entre a marcação Lá vem a bomba Valverde Ela foi rasteirinha O time do goleiro Não ia chegar nela, não, hein O juiz acaba dando uma falta Guerreiro O juiz deu mais três minutos de jogo Ronaldo Torreira Está encerrada A torcida A torcida aplaude muito a equipe Eles jogaram muito Conseguiram uma bela virada Após esta partida Alguma coisa que você gostaria de comentar, irmão? O time teve paciência A sua equipe ministral O resultado que o seu equipe queria Parabéns O que foi um papo? A torcida A torcida A torcida A torcida Obrigado.